O que importa é que o grave tá bom Mudei de vidro, fiz e percebeu Porque lancei na nave mais 10 mil de som Já não importa se esse frevo é meu O que importa é que o grave tá bom Mudei de vidro, fiz e percebeu Porque botei na nave mais 10 mil de som Hoje é frevo nessa rua até de manhã Parece festa do cabide alta sem sutiã Apelidar o meu quintal de Amsterdã Aonde as flores tem sabores, gosto de hotelã Aonde o sono é proibido e o beijo da morena Tem o melhor gosto É que hoje tem encontro, tô pronto Marcado 10 horas no posto Vivendo imprevisível, mas sonhar é preciso Aonde eu estaria se eu tivesse desistido Já não importa se esse frevo é meu O que importa é que o grave tá bom Mudei de vidro, fiz e percebeu Porque lancei na nave mais 10 mil de som Já não importa se esse frevo é meu O que importa é que o grave tá bom Mudei de vidro, fiz e percebeu Porque botei na nave mais 10 mil de som Já não importa se esse frevo é meu O que importa é que o grave tá bom Mudei de vidro, fiz e percebeu Porque botei na nave mais 10 mil de som Mudei de vidro, fiz e percebeu